Algumas das ações anunciadas pelo Estado ainda dependem de orçamento e apoio do Governo Federal. Entre elas, um sistema de monitoramento contínuo da estiagem no Estado do Rio Grande do Sul e a liberação de recursos para sistemas de irrigação, contratação de caminhões-pipa e para a construção de cisternas. A previsão de lançamento deste sistema de monitoramento das condições meteorológicas que nortearão ações preventivas é de 15 dias. Na apresentação, Eduardo Leite definiu o plano em quatro eixos de ação. Disponibilidade e acesso à água, comunicação e monitoramento, aprimoramento de governança e gestão e apoio e assistência. Para o desenvolvimento, o Estado espera contar com o apoio do Governo Lula na destinação permanente de recursos e ações para socorrer as comunidades gaúchas nos mesmos moldes do que ocorre no Nordeste do país. Conforme anunciou o governador na coletiva ocorrida na última sexta-feira, hoje 312 municípios têm decretos homologados ou em análise. Entre eles, Cachoeira do Sul, que teve o reconhecimento estadual no dia 6 deste mês e a homologação federal dois dias após, em 8 de fevereiro. As ações são na dimensão da possibilidade orçamentária de cada ente federativo. Ou seja, se o governo do Estado atua sozinho, a possibilidade é uma. Com a parceria do governo federal, é outra. Então, o governo federal tem a possibilidade de um orçamento muito maior, com outras capacidades, outra capacidade de financiamento do seu próprio orçamento. E eu tenho razões para acreditar que haverá essa ajuda do governo federal. Os movimentos feitos pelos ministros, o interesse e na articulação com o governo do Estado dão conta de que o governo federal compreende a situação do Rio Grande do Sul e que atuará de forma decisiva também, decidindo recursos no seu orçamento e aportando para apoio em cestas básicas, as famílias mais atingidas. E também nós estamos demandando apoio em recursos orçamentários para poder reforçar o que o governo do Estado já procura fazer na forma de transferências de valores para as famílias mais afetadas. Este ano, a gente está, pelas demandas que estamos recebendo, trabalhando na lógica de virmos a subsidiar juros e empréstimos para poder expandir o alcance e conseguir dar o fôlego necessário para mais famílias afetadas pela estiagem que estamos enfrentando.